E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantley, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje galera, cá eu estou aqui no Dragon City One More Time e olha o que apareceu pra mim logo de cara Baú preto, 150 joias, 10% de chance de a gente ganhar algo bom aqui meus queridos Sabe o que eu vou fazer? É exatamente isso manito, exatamente isso mano Exatamente o que eu estou pensando mano, cá está, desligamos o wi-fi, vamos estar comprando esse baú preto Vamos ver se vem algum heróicozinho e veio comida, tá? Cancela, 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 cancela Deu ruim, deu ruim, deu ruim, cancela isso daqui, fecha o jogo rapidão pelo amor de Deus Pedro Gantley, fecha esse jogo Pedro Gantley, obrigado, obrigado, fechou o jogo Calma aí, deixa eu botar a internet de novo Caraca, não entra Entrou, 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 entrou Entrou, entrou, tá safe, tá safe, tá safe Aconteceu nada família, aconteceu nada Infelizmente já não veio o heróico pra início de vídeo Mas vamos estar continuando o vídeo de hoje Porque hoje temos muitas coisas pra fazer Hoje começou a nova arena no Dragon City Vamos estar checando, beleza? Que aí está o baúzinho né meu querido? Que aí está o baúzinho, beleza? Tranquilo? Hoje acaba também o eventinho do corredor Que eu ainda vou me dedicar um pouco, mano Vou me dedicar um pouco nesse evento do corredor E cá está a temporada concluída Rank 4.619 Eu tô melhorando, Rank 4.619 Quanto que eu fiquei no passado? Eu não sei Mas, pô, tô melhorando, tô melhorando Beleza? Vamos estar coletando uns 1 milhão de comida Vamos estar ganhando um lendário de graça Que é o dragão espadachim pirata Ô, esse dragão é bom? É bom? Eu não sei se é bom Eu não sei se é bom Social point, é bom? Esse dragão espadachim pirata Não, não é bom Mas tudo bem, o importante é que a gente ganha um lendário E isso que importa, entendeu? Bom, galera Vamos estar começando o episódio de hoje Eu já quero checar qual que é a arena É a arena de terra realmente, mano Meu time vai ser Krakatua Picolé trincado pode, né? Pô, por que picolé trincado? Picolé trincado não pode? Que? Por que picolé trincado não pode? Ele tem elemento terra Dragon City Mano, o Dragon City tá super bugado, meu querido Elemento terra Vamos classificar por nível Meu picolé trincado tem elemento terra, jogo E ele não é heróico, mano Ah, o Dragon City, ele tá de brincadeira com a minha cara, mano Por que que diabos não é permitido? Ah, mano, tá de brincadeira Tá bom, vamos deixar isso de lado Eu vou jogar no final do episódio Primeiramente, vamos estar coletando ouro Vamos começar o episódiozinho de hoje Coleta ouro, coleta, 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 coleta Tranquilo, coleta, 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 tranquilo Coleta, 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 coleta E, beleza, galera O que a gente vai fazer é o seguinte Amanhã começa o novo evento Eu não sei qual evento que vai começar Aparentemente, só tem esse evento mesmo, mano Só tem esse evento Esse eventinho Eu tô muito perto de mais um baúzinho do evento do corredor Tô perto desse dragão aeroplanador É um épico Ué, é um épico até interessante Esse aeroplanador Nada mal, mano Nada mal Vou com certeza tá focando nele também A gente vai pegar baú 7, mano Ô, eu foquei na aliança, mano 100, a gente vai pegar 100 mil, a gente vai pegar Esses 4 milhões de comida A gente vai pegar Baú, level 6 Beleza Bom, vamos tá fazendo as torres Vamos ver se a gente consegue algo interessante Vamos lá Vem algo interessante na torre pro pai Vem Vem que a sorte Não, psicologia reversa Não vai vir, mano Não vai vir Não vai vir A gente não vai ganhar a torre E não veio mesmo Não veio Aqui não veio mesmo, mano Aqui não vai vir Veio Beleza Tranquilo Aqui não vai vir também E também não veio, mano Aí você complicou comigo Uma de 3 Beleza Aqui veio 2 de 2 Vai, fica um 3 de 2 Fica um 3 de 2 Tudo bem Não tem problema Tudo bem Não tem problema Conseguimos revocar Duas partes da torre Entendi porque o picolé trincado não pode Por causa que ele tava no bagulho Agora ele pode Ele tava ativando a torre Pô, nossa Já tava xingando a social point E O nosso time Vai ser o seguinte Krakatoa Picolé trincado E Pomona Temos problemas aqui A Pomona não tem estrela Então não vai ter como eu botar ela acima do level 40 Porque ela não tem estrela Picolé trincado não vai ter como eu botar acima do level 45 Por causa que ele só tem uma estrela Krakatoa Dá pra botar no 55 Porém vai demorar um pouco Porém temos um problema Vai demorar um pouco A gente podia botar o pedregulho no 45 aqui né mano Mas não vai ter como né mano Aí vai complicar a situação Bom Eu acho Que eu vou então Tá melhorando o meu Krakatoa Com esses 4 milhões de comida Eu acho que vai dar pra aumentar um level só mano Com essa quantidade de comida que eu tô Acho que só um level Mas vamos tá alimentando ele Ai mano Dói muito meu coração Dói muito meu coração Não vai dar pra botar no 47 Infelizmente não vai dar pra botar no 47 É 717 mil E são 4 levels Bom Fica no 46 aí Krakatoa O meu Krakatoa é o dragão com mais level do meu jogo mano Por causa que o Kratos tava com 45 Agora ele bate o recorde com 95 mil de vida Vou fazer o seguinte Eu vou ativar a torre Vamos clicar pra reforçar o combate Mas antes de tudo Cá temos quem pra chocar? Cá temos quem? Temos Titã do Mar aqui Grande devastação E já convoquei Já está aqui na mão Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o nosso grande querido amigo Faísco galera Eu vou apresentar pra vocês o Faísco Mano Cá está o Faísco Meus queridos Esse é o Faísco Eu apresento pra vocês É um dragão pirotécnico Meu novo dragão VIP mítico E a gente vai tá alimentando Eu vou alimentar pro 35 Vai Vai pro 35 meu querido Se der né Pode botar no 35 Deu 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 Aqui temos dragão cachoeira Pelo amor de Deus Que dragão é esse Vende isso daqui É um comum Pelo amor de Deus Vende esse dragão laser também Pelo amor de Deus É outro comum Que eu não quero no meu time Com certeza Eu não vou querer Aqui a gente fez quem? Outro dragão cachoeira Pelo amor de Deus E aqui Uma hora pra ficar pronto Dragão aqui nosso Com o dragão futebol Ah eu não vou acelerar 3 não Desculpa Bom Vamos fazer o seguinte Vamos ter alguém interessante Aqui pra É não tem mano Nossa tá uma Tá uma Não vamos tentar fazer esse dragão kong Eu gostei dele mano Ele é todo preto Caraca legal ele mano Tem que dar 11 horas Fé no pai que vem o dragão kong Vamos 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 Hum Deu 9 horas Por pouco Por pouco cara Por muito pouco Que não veio mano Deu 9 horas Bom Vamos aqui juntar lendário Com lendário Cadê lendário com lendário Lendário Com lendário Vamos tá tentando Procriar algum dragão top Aqui pra gente Beleza Vamos juntar quem Aqui mano Quem que eu nunca juntei Aqui dragão Droconos Nunca juntei Com o dragão drático Acho que vai dar uma combinação Legal Vamos lá Fé no pai Tem que dar Acima de uma Um dia Acima de um dia Acima de um dia Acima de um dia Veio Veio Beleza Um dia E 19 horas E 19 horas Demos sorte Galera Calma Deixa eu só mudar a câmera Aqui por causa que não sei o que Beleza Veio Um dia E 9 horas Demos sucesso Foi um sucesso Isso daqui Então vamos lá galera Deixa eu só ver como que tá Isso daqui Mano Essas propagandas vale muito a pena Assistir Vale muito a pena Assistir Muito Muito Vamos de batalha de arena Depois eu testo O grande faísco Esse oponente Eu acho que eu levo pra casa Por mais que tá level 3 Eu não sei Eu preciso conhecer meu time primeiro Eu precisava ver Quem dá crítico em quem aqui Mano Nem vi se eles dão crítico Mas eu acredito que não Não dão crítico não Pelo amor de Deus Hardcore mano Hardcore Esse daqui tem crítico Contra meu picolé trincado Quem que tem crítico Contra meu picolé trincado Aqui mano É fogo Que tem crítico Contra gelo É fogo E o que mesmo mano Eu não lembro Metal Tranquilo Não tem metal Fogo tem crítico Contra meu picolé trincado Então eu vou fazer o seguinte Não vou fazer nada Vamos lá Calma aí Vamos por partes aqui Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou bloquear esse ataque dele Vamos de criogenar mais Tranquilo 33 mil de dano Vai dar bloqueado Agora sim Beleza Vamos botar nosso Krakatua Que ele não tem crítico Moenda do destino 39 mil de dano Beleza Cara dava pra levar Não dava pra levar Dava pra levar Com dois kits do Krakatua Eu vacilei mano Vacilei nessa play Perdi o escudo do meu picolé trincado Mas tudo bem Não tem problema Nada que não resolva Beleza Aqui a gente tem crítico O único que não tem Caraca mano Mas meu Krakatua Vai ter crítico Mano Cara eu vou ter que levar Cara ninguém tem crítico Contra meu Krakatua Ai cara Joguei tudo errado Pelo amor de Deus Joguei muito errado Bom vamos com o Krakatua Golpe astronômico Na cara dele 81 mil de dano Tranquilo Vamos Tá levando esse oponente Ele não leva meu picolé trincado Em um hit Com certeza ele não dá 100 mil de dano Nossa mano Ele não dá nada de dano Ah ele tá sem classe Ah beleza Levamos Tá sem classe O dragão do cara Aí você vacilou muito Né meu querido Como que você deixa Seu dragão sem classe Beleza Embati primitivo Na cara dele 23 mil de dano Agora sim Eu tô com Não Não tô com 10 mil troféus Ainda mano Eu tô com 900 900 900 999 Vamos de batalha Vamos jogar contra esse oponente Vamos lá Tudo level 40 Beleza Esse daqui tem crítico Contra meu picolé trincado Mas eu acho que eu tenho crítico Contra você Tenho crítico Nuvem Cara precisava terminar de treinar Meu picolé trincado Né mano Não terminei ainda Beleza Bloqueado na nossa cara A gente tem Não temos crítico Contra lendário Temos problemas aí Tá ele não tem crítico Contra meu picolé trincado 31 mil de dano Na sua cara Pra você ficar esperto Criogenário de novo Na cara dele Beleza Deixa eu arrumar Webcam aqui Tranquilo Forte na cara dele E agora sim Só o Krakatoa Vai tá finalizando Krakatoa Faz de boa Tio de nós Faz a boa Tio de nós Tranquilo Vamos tá levando A batalha pra casa Sucesso Vamos Tranquilo Tá sendo fácil De início De início Tá sendo fácil Nem percebo uma diferença Ali no meu Krakatoa 46 Planta Planta 36 Vamos tá pulando Esse oponente Com certeza A gente não leva Não leva Com certeza 44 37 A gente tem crítico Contra esse cara Eu preciso ver Qual Terra dá crítico No que mano Terra dá crítico Em guerra Não Não é guerra Não Que dá crítico Guerra dá crítico Em terra Eu preciso ver Quais elementos Você jamais Deve botar No seu time Toma crítico Pra terra Metal Metal dá crítico Em terra E o que mais E guerra Jamais Coloque Guerra Terra Terra Que terra dá crítico Não Não Eu falei errado Elétrico e noite Elétrico e noite No seu time Jamais Elétrico e noite Esse cara aqui É o pior dragão Possível Pra você Botar no seu time Esse dragão Extremo oeste Que o cara Botou no time dele, mano, é o pior possível e o cara botou, ele foi meio burrinho ali, né, mano, eu queria dizer muito não 142 mil de vida pra meu cracatua, mano, ele vai dar um grande grande problema aqui pro nosso oponente, beleza? Vamos de criogenar na cara dele, beleza, vamos lá, tranquilo deixa eu baixar um pouco a cadeira, mano, o que eu tô sentindo? Senão eu vou acabar com a minha coluna arbusto rolante na cara dele, tranquilo, ai, cara, eu preciso aumentar a minha webcam, mano, eu tô ficando com dor nas costas, tranquilo, agora acho que vocês estão me vendo melhor tranquilo, arbusto rolante, beleza, levamos o oponente pra casa, vai tá sobrando só esse daqui esse daqui a gente tem crítico contra, não, mano, lendário tem crítico contra esse daqui, poxa, brincadeira de mau gosto, será que a gente leva? Será que ele dá 74 mil de dano? Acho que não, não, é um 37 ele não dá todo esse de dano, não tranquilo, aqui a gente vai levar crítico aqui também a gente vai levar crítico, tranquilo, 45 mil de dano beleza, a gente vai tá levando a batalha to the house, manito, to the house levamos mais uma batalha pra casa vitória pra gente e beleza, 70, tranquilo vamos tá pulando esse oponente 38, 42, 43 vamos tá batalhando contra esse oponente vamos ver se a gente leva beleza, dragon fertilidade moenda do destino na cara dele 38 mil de dano na cara pra ficar esperto, beleza, levamos já o primeiro golpe astronômico 88 mil de dano tranquilo, tá, a gente não levou vai tá sobrando só esse daqui esse daqui tem crítico contra o meu picolé trincado mas a gente tem crítico contra ele, mano ele tá botando o pior dragon no time dele, mano orbuso rolante 51 mil de dano e beleza, levamos a batalha pra casa mais uma batalha ô, tá sendo um sucesso essas batalhas de liga ô, calma aí esse oponente a gente pula, hein, mano pula esse oponente também, mano pula esse oponente também pelo amor de Deus, cara tá falando, tá falando bem ô, beleza agora sim, agora sim levei uns 40, mano eu vou fazer o seguinte eu vou aproveitar e vou treinar meu Kaique aqui, mano que ele tá no 40 comecei a falar bem das arenas começou a vir uns oponentes mó fortes, mano mas beleza esse oponente a gente leva também pra casa moenda do destino na cara dele beleza, levamos já o nosso primeiro oponente a gente vai levar no caso explosão eólica tranquilo Kaique, você consegue levar os outros dois, mano 41 de vida, cara e dá 11 mil de dano na sua cara, velho vamos lá, Kaique Kaique, eu deixei com você, mano eu confio que você leva aqui tem o que? é guerra? ah, mano beleza, ele vai morrer em um hit esse daqui Dragon Bastião ele vai morrer em um hit pro meu Kaique bora, Kaique boa, Kaique quem não deu crítico? eu não entendi porque meu Kaique não deu crítico, mano ele tem elemento terra ele tem crítico contra a guerra eu não entendi mas beleza, tranquilo beleza pula esse oponente pula esse oponente ah, não não é guerra oh, gostei desse oponente vamos de batalha cara, todas as batalhas a gente ganhou de arena nesse vídeo, mano que lindo, cara que lindo e a gente vai ganhar agora mais uma com o nosso Kaique capaz dele evoluir até pro ar não sei se ele vai evoluir ou não mas é até capaz dele evoluir com o meia na cara dele 39 mil de dano tranquilo vitória pra casa levamos mais uma batalha pra casa, mano tá sendo um sucesso levamos todas cara, levamos todas e agora vamos fazer o seguinte galera vamos botar o nosso Faísco no time Toquinho eu vou estar te deixando de lado por enquanto eu quero testar o nosso grande Faísco o nosso grande maravilhoso Faísco cadê você? nossa, ele tá tão embaixo mano ele é tão ruim que ele tá tão embaixo mentira, não é ruim ele só tá mal treinado galera ele só tá mal treinado eu preciso treinar mais ele a hora que eu treinar mais ele a gente consegue beleza? vamos de luz pura eu não sei se meu Faísco tem crítico pronto, agora eu estou baixinho pronto, muito melhor muito melhor deixa eu botar um travesseiro atrás de mim estava doendo minhas costas mano, eu assumo que estava doendo minhas costas velho vamos de bola de lava beleza, a gente vai estar levando o primeiro oponente pra casa 12 mil de dano tranquilo agora veio o Faísco o Faísco tomou um dano ali considerável pro dragão do cara vamos de luz pura leva aí que ele tinha pra gente ele tá com quanto de vida o nosso Faísco eu nem percebi eu nem vi com quanto de vida tá meu Faísco mano, mas ai, ele tem crítico calma aí que eu vou resolver isso daqui agora luz pura mais na cara dele beleza Faísco detona a batalha choque elétrico na cara dele 28 mil de dano vitória pra casa e o Faísco o Faísco tá mandando bem Faísco nada mal nada mal Faísco mandando muito bem cara, beleza vamos estar enfrentando agora o Fernando mano, o grande Fernandão aqui caraca, a gente levou crítico a gente tem grande chance de perder essa batalha se eu vacilar mano, calma aí calma aí que essa batalha eu vou ter que concentrar moenda do destino level primeiro cibernético nobre tá, isso daqui a gente tem crítico com certeza tá, a gente tem crítico com o Faísco vamos de luz pura 54 mil de dano beleza Faísco agora vai dar um crítico na cara dele choque elétrico pra ficar esperto deixa eu abaixar um pouco a minha câmera agora beleza, pronto e agora moenda do destino levou meu Faísco meu querido é a vingança aqui mano levou meu Faísco vai ser penalizado e beleza vamos agora pra última batalha do vídeo a batalha de liga punhos de guerra na cara dele ô titã da luz mano esse daqui mano vamos com calma né meu querido titã da luz a gente não brinca vamos de luz pura 60 mil de dano meu Cristino tá dando muito dano velho essa é a verdade mano tá dando muito dano 60 mil de dano moenda do destino eu vou tá levando também 87 mil tá com dois titãs no time que da hora mano chuva de magma e beleza meu Faísco tem crítico Faísco você tem crítico contra ele temos crítico contra ele calma aí vamos de chuva de magma 38 mil de dano e o Faísco vai tá finalizando e vai tá upando pro C- beleza galera vamos a batalha pra casa fomos de vitória e não por tudo bem tudo bem não tem problema não tem problema e bom galera esse foi o vídeo clica aí embaixo pra virar um membro se você quer entrar na minha aliança clica aí embaixo é só você virar um membro de 8 reais que você entrar na minha aliança agora tá cheia mas a gente vai bater baú 6 tamo bem demais mano a gente vai bater baú 6 e é só sucesso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu gostei é muito importante pra saber o que vocês querem mais vezes como esse e é isso galera eu vejo vocês no próximo vídeo muito obrigado valeu falou e fui tchau 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 tchau